esqueça tudo que você já viu a história pode ter outra história você pode estar do lado do homem mais perigoso do mundo ou do lado do padrinho mais perigoso do mundo pode ver animais prehistóricos ganhando vida ou seus quadrinhos favoritos ganhando vida pode ir a Roma de Fellini ou parar no tempo da brilhantina mas onde você estiver sempre vai haver um herói para fazer justiça porque no cinema tudo é possível o valente o melhor amigo os cantores o engraçado a estranha o revolucionário o louco a fé o futuro o homem aprendeu a voar monstros existem e são punzinhos dragões também são bichos de estimação e não só os cachorros as casas não precisam de paredes tesouras ficam nas mãos e não nos estojos as galinhas estão fora das tortas os tabus caíram a mesma pessoa pode ser duas pessoas diferentes os heróis são de ferro os homens são de ferro indestrutíveis mágicos mas porque no cinema tudo é possível ele pode ela pode você ver onde suas pernas podem ir onde sua mão pode ir o seu carro quais são os opcionais que ele tem o melhor creme facial rejuvenesce quantos anos a sua vizinha já foi eleita a mulher mais sexy do século você pode ser outra pessoa em outro planeta qual foi a última vez que você se encontrou com Cristóvão Colombo ou se jogou de um prédio de 20 andares e não teve nenhum arranhão qual foi a última vez que você foi ao cinema?